Olá a todos, hoje vou-vos mostrar um circuito de abdominais, vou trabalhar a zona abdominal, vou fazer 3 circuitos, vou-vos mostrar só um para vocês tirarem ideias, espero que vocês gostem, beijinhos e vamos ao treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Beijinhos a todos! Adoro o ginásio vazio!